Veja, nesta edição, fiscais verificam qualidade dos ônibus de Belém. Trabalhadores da Prodepa entram em greve. Começou a campanha nacional de vacinação em todo o país. Instituto Histórico e Geográfico promove estudos sobre a adesão do Pará. Sírio 2013, diretoria da festa, forma dirigentes de peregrinações. Crianças e jovens paraenses participam do torneio de judô. Bosque Rodrigues Alves comemora 130 anos de história. E uma entrevista sobre o novo serviço eletrônico de informações da Receita Federal. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre transporte coletivo. A Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém deu início a uma fiscalização para verificar a qualidade dos ônibus que circulam na capital paraense. Belém conta com uma frota de 2.260 ônibus. São 40 empresas que prestam serviços de transporte para a capital paraense. Um transporte que muitas vezes não é visto com bons olhos pela população por causa da qualidade. A falta de preparo dos operadores de ônibus é a principal reclamação dos usuários. Para melhorar essa realidade serão promovidos cursos de capacitação. Nós estamos em parceria com o SESC Senat. Esse tipo de trabalho eles vão fazer um tipo de capacitação a esses operadores para que eles saibam como utilizar o equipamento necessário para isso. E com isso eu tenho certeza que a população e o usuário com necessidades especiais, no caso de acessibilidade, terá realmente um transporte digno e que ele merece. A operação Corujão vai avaliar todos os veículos que fazem o transporte público de Belém. Nós começamos essa fiscalização a partir de quarta-feira. Nós estamos hoje com a segunda empresa. Já fizemos vistoria em 35 veículos. Nesses 35 veículos só aprovamos apenas 9 veículos. O restante nós notificamos para dando um prazo às empresas realmente se adequarem às novas medidas que nós estamos adotando. A operação busca melhorar a qualidade do transporte público. Se forem detectadas irregularidades, as empresas têm de 5 a 10 dias para se adequarem. E dependendo da gravidade dessa irregularidade, o ônibus pode até ficar impedido de circular. Ela vai dar um prazo para ela arrumar esse veículo. Na hora que esse veículo estiver devidamente ok, ele voltará a circular. Caso a empresa descumpra, esse veículo será apreendido já no pátio de retenção da própria Múbia. Os ônibus que estiverem de acordo com os critérios de fiscalização receberão um selo que será colado no vidro dianteiro do veículo. Os ônibus passarem pela vistoria, tanto pelos vistoriadores da Mubi, quanto pelo SESC Senat e a SEMA, será fixado um selo adesivado no vidro dianteiro do veículo. O usuário vai verificar que aquele veículo está ok para circular com segurança. E agora vamos falar de protestos. A BR-316 permanece interditada por moradores da Colônia do Prata. A pista foi liberada parcialmente no domingo à tarde, mas voltou a ser bloqueada horas depois. A manifestação acontece no quilômetro 95, próximo ao município de Santa Maria do Pará. Os moradores pedem melhorias no asfalto do trecho da BR-308, que vai do município de Bragança até Viseu. Os manifestantes afirmam que só irão liberar a rodovia após a chegada de representantes do governo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está no local orientando os motoristas a desviarem pela estrada que vai por Igarapé-a-Sul. O trânsito segue interditado nos dois sentidos da pista, provocando um longo congestionamento. E os trabalhadores da empresa de processamentos de dados do Pará, Prodepa, entraram em greve hoje. A decisão foi tomada em assembleia realizada por 120 trabalhadores na semana passada. Eles debateram a proposta apresentada pela Prodepa na mesa de negociação do Acordo Coletivo do Trabalho. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação do Estado do Pará, a maioria dos trabalhadores rejeitou a proposta de reajuste salarial de 7,6% ofertada. Eles exigem no mínimo 9%. Os trabalhadores também exigem ticket alimentação no valor de 720 reais e o que lhes foi ofertado foi 645 reais. Por conta do impasse da última mesa de negociação, os trabalhadores decidiram manter a greve e devem fazer um ato sindical em frente à empresa nesta segunda-feira. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Receita lançou um serviço eletrônico de regularização de informações dos contribuintes. O sistema permite que sejam corrigidos erros de preenchimento de dados ou de declarações. A repórter Larissa Cristina está com a auditora fiscal da Receita Federal, Maria Helena Ponte, para saber mais detalhes do programa. Larissa. Marcos, esse sistema está no ar desde o dia 21 de agosto e revela um avanço no trabalho da Receita Federal referente a essa questão da compensação da restituição e do ressarcimento de débitos do contribuinte. A Maria Helena Ponte está aqui ao nosso lado e vai esclarecer todas as dúvidas. E se você quiser conversar conosco ou tiver dúvidas referentes a esse novo sistema da Receita, ligue para a gente através do 40069211 que a gente responde a sua pergunta. Maria Helena, primeiro, então vamos explicar para as pessoas que sistema é esse que a Receita implantou e, na verdade, no que ele consiste. O sistema permite o acompanhamento dos pedidos de restituição, ressarcimento e reembolso que são encaminhados eletronicamente pela Receita. Desde 2003, a Receita já disponibiliza a possibilidade do encaminhamento de pedidos de forma eletrônica. E, durante esse tempo, observou-se, de 2003 para cá, observou-se que boa parte das manifestações de conformidade ou das contestações apresentadas pelo contribuinte após a conclusão da análise desses pedidos era decorrente de falhas no preenchimento ou do próprio pedido ou das declarações, as declarações que alimentam o sistema às bases da Receita. Então, o serviço vem justamente visando essa possibilidade. O contribuinte agora passa a acompanhar o pedido, o processamento desse pedido e ele pode, a partir do momento em que for colocado, em que for disponibilizado o que foi chamado de análise preliminar, ele pode promover a regularização das informações que ele, porventura, tenha se equivocado no preenchimento, seja no pedido de restituição, declarações ou dardos. Então, o que a gente pode entender, Maria Helena, é que, na verdade, esse sistema abrange diversos tributos. A gente não está falando apenas de declaração de imposto de renda, a gente está falando de vários tributos diferentes. Exato. Nesse primeiro momento, nós estamos falando de pagamentos indevidos ou a maior, de vários tributos. Também estamos falando de ressarcimento de PI, saldo negativo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido e também de PIS e COFINS não cumulativo. Num segundo momento, teremos crédito de reintegra e crédito de contribuição previdenciária, assim que também esteja automatizado a análise desse fluxo, dessa contribuição. Nesse momento, já observamos que os maiores valores e a quantidade maior de pedidos envolve os pagamentos indevidos ou a maior. Então, quer dizer, estamos falando de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Qualquer pessoa pode recorrer a esse sistema. Você falava, essa situação de compensações, ressarcimentos, é um fato muito recorrente na Receita Federal de todo o Brasil? Com certeza. É um levantamento nacional, nós temos em torno de 100 mil pedidos mensais no Brasil inteiro. Então, é um serviço muito demandado e justamente para oferecer essa possibilidade para o contribuinte de acompanhar e regularizar qualquer equívoco no preenchimento é que está sendo disponibilizado esse serviço. Esse serviço está sendo disponibilizado direto no site da Receita. O contribuinte de pessoa física, ele pode entrar? É acessível? Ou, na verdade, é melhor contratar um profissional adequado? Não. O contribuinte, ele pode acompanhar. O contribuinte receberá na sua caixa postal uma mensagem indicando, claro, o contribuinte que tenha apresentado um pedido de restituição eletrônico e que esteja com fluxo automático, porque aqueles créditos que estiverem sendo analisados por auditores fiscais, que dizem, não é uma análise automática, eles não terão inicialmente esse serviço oferecido. Então, especialmente os créditos, os tributos que estiverem na análise automática, os contribuintes receberão na sua caixa postal uma mensagem indicando que aquela análise está disponível. A partir daí, o contribuinte terá 45 dias para realizar qualquer ajuste que é necessário e, então, ao final desses 45 dias, nova análise automática vai ser realizada novamente e o despacho decisório, que nós chamamos, que é uma mensagem de encerramento, é uma resposta para o contribuinte sobre o resultado daquele pedido, ele vai tomar conhecimento, então, do resultado da análise. Maria Helena, a gente volta a conversar sobre esse assunto já já. Se você tiver dúvidas, ligue para a gente através do 40-069-211 que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O INSS começou a pagar hoje a antecipação da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Receberão inicialmente aqueles que ganham até um salário mínimo. Quem ganha acima do mínimo receberá a partir de 2 de setembro. Os pagamentos incluirão mais de 12 bilhões na economia do país e no Pará, cerca de 230 milhões de reais. Cerca de 15% das crianças paraenses estão com a caderneta de vacinação desatualizada. Neste final de semana, teve início uma campanha nacional para garantir a imunização completa de crianças até 5 anos de idade. Nicolás estava com 4 vacinas atrasadas. Depois de 3 gotinhas e 3 furadas, o problema foi resolvido. Eu vi que estava atrasada a vacina dele, a mãe dele estava trabalhando, eu fiz com ele hoje. No dia D de vacinação, todas as crianças com a caderneta desatualizada foram convocadas aos postos de saúde. Nós temos 19 doenças que são evitadas pela vacinação. O ideal é que todas as nossas crianças, até a faixa etária de menor de ano, consigam fechar o seu esquema vacinal. Porém, mensalmente nós temos crianças que vão ficando com o esquema vacinal atrasado. Essa data tem o seu limite até a faixa etária de 4 anos. Então há uma necessidade do serviço de se reordenar e buscar por essas crianças ainda não vacinadas. No bairro do Tapanã, em Belém, as crianças foram contagiadas com brindes. Mesmo assim, Emily não gosta de tomar a vacina. Não. Diferente de Sofia, que mesmo com cara feia, tomou as gotinhas. Para mim não ficar doente. Durante a campanha, são ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação, principalmente a tríplice bacteriana. Cerca de 15% das crianças paraenses estão com a caderneta de vacinação desatualizada. A campanha não possui uma meta pré-estabelecida, mas pretende resgatar todas as crianças menores de 5 anos que estão incluídas neste grupo. A campanha segue até o dia 30 de agosto em todas as unidades de saúde do Brasil. Sempre achei muito importante, sempre quando eu vinha no posto e dizia que não tinha, toda semana insistia e vinha para quando tivesse já tomasse. Tanto que hoje eu cheguei e a moça me deu parabéns porque ele estava com todas as vacinas em dia. E agora vamos falar de saúde. O segundo grupo com 194 médicos cubanos desembarcou neste domingo no Brasil. Ao todo, 400 médicos de Cuba já chegaram no país para participar do programa Mais Médicos, que pretende levar profissionais da saúde ao interior e para periferias das regiões metropolitanas. Também chegaram neste final de semana mais 244 profissionais vindo de outros países. Eles terão aulas de legislação, funcionamento e atribuições do SUS, com foco na atenção básica, doenças prevalentes e aspectos éticos e legais da prática da medicina. E agora vamos falar de história. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará promoveu na semana passada estudos sobre os 190 anos da adesão do Pará à independência do Brasil. O estudo foi aberto ao público em geral. É o segundo evento que acontece neste ano promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico do Pará. A programação busca mostrar ao público a importância de conhecer um pouco mais sobre a história do Estado e as transformações que acontecem até hoje. Os estudos tratam do processo de independência no Pará, ou seja, como o Pará se integra ao resto do Brasil, quando o Brasil torna-se um país independente de Portugal. Quer se discutir a formação do Estado Nacional Brasileiro, a formação da sociedade brasileira, discutir a história política da independência do Brasil e também discutir acerca da cidadania, como é que se forma a cidadania no Brasil. No encontro, são debatidos os 190 anos de adesão do Pará à independência do Brasil. O processo de independência no Estado do Pará, ele ocorre um ano depois do que acontece no restante do Brasil. Ou seja, a independência para o Brasil é o 7 de setembro. Para o Pará, o processo de independência e de incorporação ao Brasil independente acontece um ano depois, em 15 de agosto de 1823. Há uma diferença de um ano. Durante esse período, o Pará ainda esteve ligado a Portugal. Seria o Pará parte do Brasil ou continuaria como parte de Portugal? Por isso é que as comemorações da independência no Pará acontecem em agosto, e não em setembro, e um ano depois. E na realidade, desde o início da colonização, você ter o Pará não integrado inteiramente à colônia como um todo. Você ter uma ideia era muito mais fácil, os navios que saíram de Belém chegarem a Lisboa, do que chegarem ao Rio de Janeiro. E isso, na realidade, fez com que a própria coroa portuguesa durante a colonização, criasse uma divisão territorial na colônia a partir da criação política de dois estados. O estado do Brasil, que reunia as regiões da Bahia para baixo, até o Rio Grande do Sul, e o estado do Maranhão, que na realidade reunia as regiões que hoje constituem a Amazônia Legal. O Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Naquele momento, a independência não era interessante para a elite paraense, tanto que a colônia do Pará só aderiu à independência um ano depois, em 15 de agosto de 1823, tornando-se província do Grão-Pará. A independência para a elite paraense não era uma necessidade urgente. Os interesses da elite estavam ligados à metrópole, estavam ligados à Portugal. E, consequentemente, esses negócios feitos com Portugal, que eram extremamente rentáveis para essa elite, levavam a elite a não pensar na separação e a não querer a separação. Tanto que, até às vésperas da adesão, havia grupos dessa elite que defendiam a manutenção do vínculo com Portugal, o que, consequentemente, fez com que esse processo se prolongasse até 1823, até agosto de 1823, quando o Pará adere oficialmente à independência do Brasil. Segundo estudiosos, ainda hoje, a independência do Pará é um processo, ou seja, ainda está em construção. Principalmente num país que é dependente economicamente e que, apesar de oficialmente ter independência política, ele continua, em termos econômicos, numa condição colonial talvez mais grave do que durante a colônia. Acontece hoje, em Belém, a Conferência Regional de Promoção de Igualdade Racial. O encontro tem como tema Democracia e Desenvolvimento por um Pará sem Racismo. E participam da conferência a coordenadora de promoção de igualdade racial, Biane Sanches, e representantes de entidades que defendem os direitos dos povos tradicionais, movimento negro e comunidade tradicional de matriz africana, quilombolas, indígenas, juventude negra e cigana. A conferência regional já acontece no município de Salvaterra e ocorrerá em Bragança, no dia 26. O encontro antecede a terceira conferência estadual que acontecerá nesta quarta e quinta-feira no Parque dos Igarapés. E você acompanha ainda nesta edição Sírio 2013, Diretoria da Festa Forma Dirigentes de Peregrinações. Crianças e jovens paraenses participam de torneio de judô. Bosque Rodrigues Alves comemora 130 anos de história. E voltaremos a falar sobre o novo sistema eletrônico da Receita Federal. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias para falar sobre o Sírio 2013. Neste domingo aconteceu a formação dos responsáveis pelas peregrinações nos lares paraenses. Cerca de 1.500 pessoas participaram do encontro. O Sírio se aproxima. Antes desta grande festa, as pessoas se preparam espiritualmente. E para este momento, muitos peregrinos visitam lares e levam a palavra de Deus. Para a peregrinação, a Diretoria da Festa de Nazaré reuniu representantes de paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia para a formação desses peregrinos. O Sírio, ele inclui toda essa parte de evangelização, de formação e por isso que nós trabalhamos o ano inteiro no Sírio. Para que nós tenhamos a realização do Sírio, é necessário ter esse mundo de gente que vai pelas famílias para preparar o coração das pessoas. As pessoas que vêm de fora talvez não saibam, mas o clima do Sírio é fruto dessa evangelização. Ano passado, nós visitamos cerca de 110 mil famílias, queremos aumentar este ano. Portanto, o dia de hoje tem uma grande importância para nós porque é um ponto de partida, um chute inicial de um processo que nos envolve a partir de agora para chegarmos à celebração do Sírio. Portanto, é um momento muito importante, fruto de muito trabalho, porque a equipe de evangelização do Sírio trabalhou preparando tudo, é fruto de um grande empenho porque nós precisamos que o Sírio seja realmente bem preparado através dessa evangelização. Na ocasião do encontro, os dirigentes receberam os livros das peregrinações e as orientações necessárias para bem desenvolverem o trabalho. Dona Nilzete já participa das peregrinações há mais de 10 anos e espera atender cada vez mais famílias. Quando chega nessa época, eu já fico meio ansiosa, querendo que chegue já o dia, pelo menos nós já vamos começar o dia 31, agora é de agosto. Pegou o livrinho, já se prepara para levar a casa das pessoas, digamos assim, para evangelizar, preparar as pessoas para o Sírio. Este é o segundo ano de Dona Geni, que se alegra com a missão de evangelizar os lares. É maravilhoso a gente saber realmente o que vai levar para as famílias nessa peregrinação, nesse momento de oração, momento que a gente está, que nós estamos recebidos. E também eles estão nos recebendo de braços abertos, porque nas nossas visitas domiciliares que a gente faz da paróquia, assim pela Pastora da Saúde, já tem gente perguntando, olha, a peregrinação não vai esquecer da gente. Então a gente já tem esse pedido maravilhoso que evangeliza cada família dia a dia, é maravilhoso. Foi uma manhã de formação e comunhão entre os que se dispõem a realizar esta missão nas paróquias da Arquidiocese de Belém. Em 2012, a reunião recebeu cerca de 1.200 pessoas, entre representantes de paróquias, comunidades e outros interessados. Nós tínhamos uma expectativa de 110 mil residências a ser visitadas pela imagem peregrina. Mas com certeza esse número, pelo que nós estamos presenciando nessa manhã, será superado. Preparamos aqui o auditório para mil pessoas e temos aí cerca de 1.500 peregrinadores. Então, ou seja, com certeza, esse número aí será superado pela nossa expectativa, que era só de 10%. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré nos lares acontece desde 1972. Foi criada com o objetivo de melhorar a preparação dos devotos para o sírio. A cada ano que passa, mais famílias são contempladas. A peregrinação inicia após a missa do mandato. Onde o nosso arcebispo abençoa essas imagens, esses formadores de peregrinação, são esperados cerca de 3 mil pessoas nessa celebração da Basílica. E aí, nesse momento, ir de evangelizar. Então, a partir dali, eles recebem essa bênção e começam realmente a peregrinar em todas as residências. São as pessoas que vão conhecer o livro, conhecer o trabalho, que foi preparado já desde janeiro desse ano. Apresentar a esses formadores o livro, apresentar aquilo que o livro apresenta, os temas que ele apresenta, e preparar o coração das pessoas para a chegada da nossa grande festa. Cerca de 230 famílias do Acre serão contempladas na primeira fase do Programa de Café e Cultura do Estado. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Pequenos Negócios e tem o objetivo de aumentar a produção de café em todo o Estado. Atualmente, o programa tem 400 mil mudas disponíveis que estão em um viveiro público de Rio Branco. A prioridade do programa será para já trabalhar com esse tipo de cultura. Hoje, no Acre, apenas 2 mil hectares são destinados ao cultivo do café. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com Maria Helena Ponte, Auditora Fiscal da Receita Federal. Larissa. Marcos, uma das principais dúvidas dos contribuintes é saber em quanto tempo eles terão esse valor ressarcido ou reembolsado pela Receita Federal. Maria Helena, esse processo, ele geralmente dura quanto tempo? Bom, a partir da primeira análise, quando são verificadas inconsistências, o contribuinte então recebe a mensagem na sua caixa postal. Ele vai ter 45 dias para se manifestar, apresentar edificações. É importante ressaltar que nesses 45 dias ele pode consultar, acompanhar o andamento do seu pedido, os detalhes que ocasionaram aquela seleção para uma análise preliminar por meio do ICAC, quando ele faz o acesso por meio de certificado digital dele mesmo ou de algum profissional habilitado. E em seguida, então, depois desses 45 dias, vai rodar novamente a análise automática e aquelas dúvidas sendo sanadas, ele vai então ter o que nós chamamos de despacho decisório emitido, que é uma resposta. A organização manda uma resposta para o contribuinte dizendo se ele tem direito àquele montante que ele pediu total ou parcialmente. Uma vez que ele recebeu essa resposta, nós temos um fluxo mensal de rodar os pagamentos automáticos. Então, essa informação, ele já recebeu que ele tem direito ao crédito e esse crédito, no máximo, depois de 45 dias, eu acredito que no máximo, mais de um mês, ele estará com o montante depositado na sua conta corrente, se for caso de restituição, se for caso de compensação, ele deve ter alguma dívida compensada. Agora, Maria Helena, por que são tão comuns esses casos de pedidos de ressacimento ou de reembolso ou de restituição? São muito comuns os pedidos, especialmente os decorrentes de pagamento indevido ou a maior. E justamente nesses casos, aqui são observadas as maiores inconsistências de informações com as informações que já constam nos outros sistemas. Veja bem, o contribuinte está dizendo que ele tem um pagamento feito de forma indevida ou a maior. Ele informa os dados no pedido de restituição e aqueles dados são checados nos outros sistemas internos. Aquele pagamento existe, aquele pagamento está disponível, ele não está associado a nenhuma outra dívida declarada pelo contribuinte. Essas verificações são feitas internamente e aí, então, em razão da regularidade ou não, se foi identificado o pagamento ou não, ou se as informações declaradas estão batendo com o que ele está informando no pedido de restituição, é que é, então, esse débito, esse pedido de restituição é selecionado para análise automática. E aí que ele vai poder retificar ou não. Já sabemos que os pagamentos indevidos ou a maior são o grande volume e agora, a partir do acompanhamento das outras modalidades, ressarcimento de IPI, o PIS e COFINS não cumulativo ou também de saldo negativo de imposto de renda à pessoa jurídica, nós vamos detalhar mais quais são os outros erros cometidos em relação a esses outros pedidos de restituição. Maria Helena, o Bruno Magno, do bairro da Marambaia, ligou para a gente para saber por que, de certa forma, a Receita Federal trabalha muito mais efetivamente na cobrança de valores do que sim na restituição. Essa é uma questão que a sociedade em geral tem colocado, mas, Bruno Magno, a Receita já está fazendo o dever de casa. Todas essas iniciativas, a própria disponibilização desse serviço eletrônico feita há 10 anos atrás, já vem no sentido de nós também nos preocuparmos muito detidamente com os direitos do contribuinte e não só os deveres enquanto administração tributária. Então, todas essas facilidades também, elas nos objetivam dar maior transparência. E um aspecto muito, acho que interessante, que está contido na disponibilização desse serviço é o reconhecimento pela administração tributária da boa fé do contribuinte na hora dele cometer um erro. Então, nós simplesmente não, no primeiro momento, não simplesmente indeferimos o pedido total ou parcialmente, mas, dizemos, olha, o senhor fez um pedido, o pedido não, ele contém algumas informações inconsistentes e o senhor ainda tem mais 45 dias para retificar, refazer esse pedido, de forma que a gente busca dessa forma também nos aproximarmos mais da sociedade e reverter essa imagem que a Receita Federal tinha de só o leão que só está no interesse de arrecadar, mas também queremos prestar bons serviços. Maria Helena, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria só que você deixasse a informação, então, para as pessoas onde contactar com esse serviço. O serviço está disponível no ICAC, no site da Receita. Conforme já mencionei antes, por meio de certificado digital, você pode acessar o seu mesmo ou de um profissional habilitado ou fazendo um código de acesso, você pode acessar os detalhes do seu pedido. Muito obrigada, agradeço a sua entrevista. E se você quiser, pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 40-069-211. A gente aguarda a sua participação. Agora eu volto em estúdio, é com você, Marcos. Obrigado, Larissa. O Conselho Regional de Contabilidade do Pará faz hoje o lançamento regional da campanha nacional sobre o ano da contabilidade. O evento está acontecendo na Assembleia Legislativa. A campanha pretende divulgar e reconhecer o papel do contabilista na sociedade. Paralelo ao lançamento da campanha, está acontecendo o primeiro seminário do terceiro setor na sede do Ministério Público do Estado, em Belém. Cerca de 150 crianças participaram em Belém de um torneio de judô. Além da técnica, as crianças aprenderam a importância da disciplina. Foram mais de 200 lutas. Com força e concentração, cada criança deu seu melhor. Tiago utilizou seus melhores golpes. Eu prefiro o ogoshi. O ogoshi eu pego pelo pescoço e puxo pelo braço. O torneio de judô reuniu oito academias de Belém. Mais de 150 crianças participaram. Justamente, essa interação é justamente para criar motivação entre a criançada para seguir até as categorias que são da face nacional, que é o sub-13, sub-15. Então a gente quer motivar essas crianças a praticar o judô. Os competidores foram divididos em seis categorias com lutas mistas. E é aqui no tatame que as crianças têm dois minutos para mostrar tudo o que treinaram dentro da academia. Os gritos da torcida revelaram pais e mães aflitos. Atleta e pai, Marcelo sabe a importância do esporte para as crianças. Quando eu era criança, eu tinha muito problema de disciplina na escola. Brigava muito, chegava, eu era suspenso, né? E então eu era muito elétrico. E me recomendaram o judô. De lá para cá, pratiquei, né? E tive, assim, uma melhora incrível na escola. E, inclusive, fiquei muito bem. O meu comportamento melhorou muito. A filha, Marcela, é o exemplo. Eu aprendi os golpes, o rolamento, o maimuquemi. Isso que eu aprendi, aprender a cair. O esporte utiliza como base a força e o equilíbrio. O objetivo é derrubar o oponente. Mas aqui o propósito vai além do combate. O objetivo não é só competir, não é só estar aqui competindo, lutando, agarrando o judogi e derrubando. É principalmente isso, fortalecimento de laços sociais. O esporte, como o judô, ele se contrapõe à cultura da sociedade. No sentido de que nós não temos que ser apenas competitivos. Nós temos que ser dignos, honestos, justos. Também através do processo educacional que é o esporte. Um cenário criado nos moldes dos bosques de Paris para ser um espaço de lazer da população. Neste final de semana, o Bosque Rodrigues Alves, em Belém, completou 130 anos de história. O Bosque Rodrigues Alves foi fundado em 1883 e completou 130 anos no dia 25 de agosto. Neste final de semana, ganhou uma programação especial. Tem desde a apresentação de peças triatais, pontos de histórias, algumas orientações com relação a acidentes, né? Através do SAMU, um projeto que a gente tem de socorrista júnior. Nós temos apresentações na brinquedotécnica de filmes com a temática ambiental, com o pessoal da universidade, do curso de sociologia, das atrações que são comuns, a canoa, os animais. Esses são os atrativos hoje. O Bosque assumiu com o passar dos anos diversas funções. Além de ser espaço de lazer e recriação, busca conservar e preservar a biodiversidade da Amazônia e trabalha a educação ambiental. É fundamental, é representativo do que foi ao trolo nessa região. É um fragmento bastante conservado, bastante representativo, né? Então, ele significa algo assim que precisa ser guardado para todas as outras gerações. Na verdade, 130 anos já são aí nada mais, nada menos que quase três gerações. Então, precisa se perpetuar por mais e mais tempo. Então, esse eu acho que é o principal papel do Bosque. Para muitos, o lugar é sinônimo de descanso. É o caso de Arthur, que procura o Bosque para sair do estresse diário. Hoje, ele trouxe a esposa e o pequeno Júlio César, que aproveitou as músicas para dançar e se distrair. Final de semana, relaxar um pouquinho, trazer a família. E, principalmente, para quem vive o dia a dia na cidade, eu acho que é muito importante preservar um local assim. No final de semana, a gente consegue tirar o estresse. Por ano, cerca de 200 mil pessoas frequentam o Bosque Rodrigues Alves. São amigos e famílias que buscam uma boa opção de diversão. A cidade está se expandindo tanto com relação a prédios. A gente não vê quase espaços arborizados na cidade. E aqui é o único meio que tem de se preservar algumas espécies de plantas. São 130 anos de história de um espaço que promove a interação do homem com a natureza. Um lugar que deve ser preservado para que as gerações futuras possam desfrutar desse paraíso. É que cuide bem do Bosque. A gente tem que ter um trabalho aqui de trabalhar a questão dos resíduos, dos alimentos que são vendidos aqui dentro do Bosque. Então, que isso seja levado às lixeiras, que procurem não alimentar os animais com comidas que são exóticas a eles. Enfim, são um bom trato. Que você não quebre, não danifique esse patrimônio que é de todos nós, que é de toda a população paraense. Com certeza que daqui a 130 anos temos feijão aqui de novo ainda. Quer dizer, não eu, mas nossos filhos festejando os 260 anos do Bosque. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho